Ponto de recomeço, 66.8, tive 5 dias sem alimentação, a alimentar-me da maneira que me apeteceu, sem controlar calorias, sem controlar alimentos, descansando o meu corpo e agora vou recomeçar. Hoje eu vou começar a fazer o cardio e todos os dias faço a noite e amanhã é que eu começo o treino porque eu vou dividir os meus treinos dia sem dia não de full body. Assim faz uns 7 dias que eu estou sem treinar e é melhor para descansar os meus músculos, para descansar as minhas articulações e para voltar forte. Agora vou para o meu banho de água gelada e depois vou preparar o pequeno almoço que eu comprei em um mix de panquecas para ver se aquilo é bom, mas eu penso que sim. Se vocês querem melhorar a sua disposição para amanhã, vocês deviam ali experimentar um banho de água gelada. já estou fazendo a coisa de um mês, eu comecei com 30 segundos e já estou um pouco acima de um minuto, faz a mesma diferença. Vocês que façam uma pesquisa, tem a ver com, para além dos benefícios que tem para a recuperação muscular, também tem a ver com dopamina, melhorias na dopamina e para o copo de um tempo faz muita diferença na disposição. E agora eu vou ver aquele mix de panquecas, como é que aquilo se faz e eu também vou tomar o pequeno almoço. Estava a falar agora desse mix de panquecas. Eu vou ver como é que se faz a se preparar, provavelmente eu devo pôr um ovo e claras de uvo e talvez aqui pelos macros deve-te ser preciso colocar mais hidratos, talvez uma banana e eu já vou ver como é que isso fica. Eu dei um mix, foi com um banana e claras de uvo e deu as medidas daquela mistura de panquecas e vou fazer uma panqueca grande. Eu ia ver por aqui e vou fazer uma panqueca grande. Eu uso esse spray normalmente para pintar as frigideiras. Eu vou deixar isso aqui para cozinhar tudo de uma vez. Vai ser tudo de uma vez mesmo que isso é com claras. Isso vai ganhar volume. Limbamos e está feito. Portugal ficou assim, ficou fixe. Cheira bem, que isso é de sabor a... Chocuma, cabraza e coco. E eu vou rever para Portugal, porque ainda não prevê isto. De eu tomar um Fat Burner, já está acabado e eu tenho ali outro. Que é para essa face e provavelmente vai ser o último. E as calorias, ICD. É devido das minhas calorias em 5 refeições, as calorias iguais para todas. Para a digestão ser sempre equilibrada. E as minhas 5 refeições, todas elas têm 37 gramas de proteína, 47 de hidratos e 9 de gordura. E é o que essa refeição tem, tem 46 de hidratos, 8 de gordura e 37 de proteína. E é bem provada. É bom. Está bom com o que eu escolho de broco. É ligeiramente seco porque isso é de proteína, não é? A proteína sempre quando é cozida dá sempre um sabor um pouco... Não um sabor, mas uma textura um pouco seco. Mas é topo. Já estava há 5 dias sem fazer dieta. Quem gosta de fazer dieta, prefere estar em dieta do que está a comer livremente. E agora vem-me despachar que daqui a pouco eu faço um recorde. E depois já mostro como é que eu faço um hit. Pessoal, estou a gravar aqui em voiceover o meu hit. Eu depondo alguns trechos daquilo que eu fiz. Eu quero dizer que eu podia gravar isso no ginósio, no espaço onde eu tenho para treinar. Mas é mesmo para vos mostrar a minha rotina como é que é. Normalmente eu tenho feito o meu corte sempre que eu venho à casa de minha avô. E é para vos mostrar que dá para fazer esse treino em qualquer lado. Eu mesmo faço em qualquer lado. É um treino que demora 15 minutos. São 16 minutos. É um vídeo do Hit Fitness Blender. Eu posso deixar na descrição do vídeo. É um vídeo que eu explico. É no estilo Tabata. O estilo Tabata é quando a gente escolhe alguns exercícios cardiovasculares. E eu trabalho esses exercícios por 20 segundos. Com 10 segundos de descanso. Durante um período de tempo. Nesse caso é 16 minutos. Eu fiz isso todos os dias. Praticamente todos os dias. Dessa transformação de 12 semanas. E é um treino realmente intenso. E um treino realmente que queima muita gordura. Não é necessário fazer. Todos os dias. Mas eu gosto de fazer para estar condicionado. Melhorei muito o meu avô. Deixe esse treino. E permite que depois o treino de musculação. Seja um treino ainda mais eficaz. Pessoal está feito o Hit. Eu fiz esse treino praticamente todos os dias. Da transformação de 12 semanas. Praticamente todos os dias. Se 12 semanas tem mais ou menos uns 90 dias. Deve ter feito. De repente uns 5 dias no máximo. Que eu não fiz o treino. De resto. Eu fiz todos os dias o treino. São só 16 minutos. Quando eu comecei. Também estava fora de forma. E não conseguia fazer no ritmo. Aquilo é de um vídeo de Youtube. Não conseguia fazer no ritmo. Que eu estou fazendo agora. Mas eu espero que já fui ganhando a condição. E em 16 minutos. Fica um treino. Feito perfeitamente aliado a uma dieta. Que dá para perder. Eu perdi 15 quilos. Mais de 15 quilos. Nessas 12 semanas. E mesmo que vocês não tenham material. Como vocês viram. Foi aqui em casa de minha avó. No quarto de jantar dela. Num quarto de espaço que eu tinha. E eu fiz o treino. E é que o tempo depois. E com a alimentação. Que os resultados vão aparecendo. Mesmo que vocês não tenham equipamento. Um treino desses por dia. Dia sim dia não. E no dia não fazer um treino. Mesmo com peso de corpo. Abdominais. Flexões. Alguns exercícios. Para trabalhar pernas. Vocês ao longo do tempo. Conseguem atingir resultados. E se precisarem da minha ajuda. Podem mandar mensagem. Podem comentarem em baixo. Podem. Mandar mensagem no insta. Que eu. Personalizo um plano para vocês. E uma alimentação para vocês. Tendem em conta os vossos objetivos. E a vossa situação. Se treinam em casa. Ou não. Ou no parque. Ou no ginósito. Não interessa. Eu vou tentar mostrar-vos. E por acaso. Eu estava-me a. A recordar. Esqueci-me. De mostrar-vos. O físico. Logo de manhã. Hum. Eu provavelmente. Há manhãs. Eu mostro. E depois. Talvez. Não mostro mais. Fazer novamente. Umas doces semanas. Para vocês verem. A transformação. Já cheguei a casa. E vou preparar. As próximas refeições. Que ainda não sei bem. O que é que eu vou fazer. Mas eu tenho ali. Batata doce. Já. Cozida. Talvez eu faça. Umas papas de batata doce. Eu vou mostrar a vocês. Este peixe. Como é que é fácil. Fica. Daqui. Pessoal. Já tem preu o frango. Para fazer mais louco. E agora. Eu vou mostrar. As papas de batata doce. Isto está aqui dentro. Leite magre. O resto da banana dupe. Cana almoço. Doce. Manteiga de amendoim. Batata doce. E whey. Agora eu vou ralar. Isto faz tipo uma papa. Mete um bocadinho de canela por cima. E fica topo. Já vou mostrar como é que fica. Pronto. Fica com essa espetação. O aspecto de uma papa. Mas fica topo. Eu gosto. E quando eu fiz as doces. Mãe. E por acaso. Eu não utilizei nenhuma proteína whey. Nem aquele mix de panquecas. Foi tudo a base. Não usei nenhum suplemento. Eu usei só um fat burner. Mas agora eu decidi comprar para ter mais variedade. Para mostrar nos vídeos. Mas é assim pessoal. Dieta ou alimentação. Para atingir o objetivo. Seja definição. Seja hipertrofia. Seja o que for. Tem de ser. Tem de ser refeições que vocês gostam. Nutritivas. Mas refeições que vocês gostam. Vocês podem achar. Se calhar nunca vi uma refeição sem batata doce. Com leite e whey. Mas fica bom. E é uma coisa que sempre que eu. Sentir necessidade de comer alguma coisa doce. É como isso. A minha dieta é muito flexível. Eu como praticamente de tudo. Desde que encaixe nos macros. Que. Nos macros que eu vos falei. Que é. Eu não sei se isso dá para ver muito bem. Mas. Eu faço 5 refeições. Nessa fase de 420 calorias. Distribuídas. Da seguinte forma. Para mim é mais fácil. Fazer essas refeições assim. 37 gramas. Essa refeição tem 35 de proteína. 47 de hidrato. E 9 de gordura. Eu faço 5 refeições assim. Dos alimentos que eu gosto. Que são mais nutritivos. O mais nutritivos possível. Mas se eu tiver que encaixar. Alguma coisa flexível. Algum. Doce. Alguma bolacha. Seja o que for. Eu vou encaixar. Se me apetecer. Principalmente. Nos dias. De refeite. Eu vou fazer. Ao longo de algumas semanas. Talvez 12 semanas. Outra vez. Uma dieta. Continuação. Desse cut. Para ver. se tens uma definição. Ainda mais acentuada. Eu gostava de ver. Qual seria. O limite mais baixo. De percentual. De gordura. Que eu consigo atingir. Sem que. Eu sinta. Muito. Fraco. E. E. Para isso. Eu vou fazer. Mais. Um. Umas semanas. De déficit. Tenho a contar a fazer. De duas em duas semanas. Essas duas semanas. Essas próximas duas semanas. Eu vou fazer um déficit. De 500 calorias. Sente que. A cada cinco dias. Eu faço. 2 dias de refeite. Os dias de refeite. São dias. Onde eu vou. Para as minhas calorias. De manutenção. E. De acordo com. Aquilo que. Eu vejo. Estudando. Na literatura. Os refeites. Devem de ser feitos. Entre. 2 a 3 dias. Onde a gente. Aumenta as calorias. Para manutenção. Para preservar a massa muscular. E. Vai dar. Mais uma força. Para a gente conseguir. Seguir. Os próximos. Os treinos. Dos dias. Seguentes. Então. Aquilo que eu vou fazer. É. 5 dias. 500 calorias. De déficit. E depois. Deis dias. De refeite. Nas calorias. De manutenção. Sente que. Em cada dia. De refeite. Os meus hidrotes. De carbono. Vão para. 5 gramas. Por quilo. Ou seja. Nos. Deis dias. Vão para. 10 gramas. Por quilo. Que é aquilo. Que aparece na literatura. Ou seja. Em dois dias. Os meus hidrotes. Vão ter que estar. Mais ou menos. A 650 gramas. De hidrotes. Por dia. Nos outros dias. Que dá umas. 325. É um bocadinho mais. Gramas de hidratos. Por dia. Nos refeites. Nos outros dias. De déficit. É da maneira. Que eu te vejo a dizer. Que me esteve a mostrar aqui. No. No. O MyFitness. Que é a aplicação. Que eu utilizo. Agora são meio dia. Eu. Eu. Vou fazer essa refeição. E. O. Meio treino já está feito. Agora é só seguir a alimentação. Ao longo do dia. Daqui a pouco. Eu vou fazer o frango. Para também ter frango preparado. Eu utilizei o tempero de. O tempero de frango de churras. Que já pronto. Eu também não ligo muito. Muito aos temperos. Desde que não sejam extremamente calóricos. Eu utilizo tudo à base do natural. Ali já levo um bocadinho de sal. É. Raramente utilizo sal na minha alimentação. É o sal que os temperos têm. E já é suficiente. Sendo que às vezes. Quando eu faço arroz. Eu. De repente. Um bocadinho de um quenor. Um quarto de um quenor. Um terço de um quenor de arroz. Que eu tenho ali. Ou então. Um quenor de massas. Que eu também tenho. Ali no frigo. Enfim. É uma refeição. Bastante vilmosa. Vai mexer até a próxima. A próxima refeição. Que é por volta das 3 da tarde. As minhas refeições normalmente são. Nove da manhã. Depois faço o meu treino. Dali uma hora. Meio dia. Três da tarde. Três e meia. Seis horas. Seis e meia. E depois nove. Nove e meia. São cinco refeições. Proteína. Aparece também na literatura. Dividida de igual forma. Pelas cinco refeições. Normalmente de três a cinco refeições. É o que se aconselha. Eu prefiro ter os meus hidratos. Mais para cima. Em comparação. Com as. As gorduras. As gorduras. Estão mais ou menos. A vinte por cento. Das gorduras. Das calorias diárias. É o suficiente. Para mim. Porque os hidratos. É o que vai. Dar força. E também. A gente encontra. Nos. Estudos. Que. Quando. A alimentação. O déficit calórico. É o déficit calórico. Não é? A gente. Em déficit calórico. Perde sempre peso. Mas. Se. Há. Uma maior percentagem. De gorduras. Em relação. A hidratos de carbono. Essas gorduras. Tendem a ser. Mais. Facilmente. Amazenadas. Como. Fonte de gordura. Mas. Se. Vocês. Preferirem. Ter. Uma. Distribuição. De trinta por cento. De gorduras. Por dia. Não. Não. Tem problema nenhum. Não. Vai afetar. Os resultados. Só que. Os hidratos. Dão mais. Energia. Também. Dão. Mais. Saciedade. E hidratos. São vida. Não é? Pessoal. Três e cinco. Eu. Já. Estava. Com. Fome. Mas. Já. Estava. Na hora. Da próxima. Refeição. Esparguete. Crojete. E. Frango. Frango. Trinta e cinco de proteína. Quarenta e cinco de hidratos. E. Os nove gramas de gordura. frango. Isso foi o frango que eu fiz já há bocadinho. Às vezes eu faço na air fryer o frango. Outras vezes eu faço cozido. E eu fiz também com um esparguete cozido. 200 gramas de batata doce. Agora. São umas duzentas de peito. Duzentas não. Cento e vinte e cinco de peito. Cento e vinte e cinco de legumes. Trinta e dois. E quatro de azeite. Trinta e dois. Vá para. Os trinta e seis. Trinta e cinco de proteína. Quarenta e seis de hidratos. E nove de gordura. É essa a minha refeição agora. O resto da batata doce. Para não ir fora. Legumes. Um bocadinho do molho. Do molho secreto. Ketchup. E frango. Pessoal. É uma refeição básica. Legumes, batata doce, frango. Eu não... Eu não vari muito. É que como eu já disse. Se me apetece alguma vez fazer alguma receita diferente. Eu faço. Se me apetece com alguma coisa diferente. Eu até estava... Eu estou fazendo essa refeição assim porque eu tinha batata doce ali já há dois dias. Que era para ela não se perder. Se calhar amanhã já não estava boa. E então eu decidi fazer a refeição dessa... Coisa de alimentos. Porque eu até estava a pensar fazer um wrap de... Datum e maionese. Mas que nem ainda tinha batata doce. Aperveta-se para não polvoram. A gente vai ser agora na última refeição. Que ainda não sei o que é que vai ser. Provavelmente um smoothie e alguns ovos mexidos talvez. Até já pessoal. Pessoal, última refeição. Houve um ovo com claras. E um batido... Um smoothie de... Um smoothie de fritos vermelhos. Kiwi. Leite. Aveia. E é só. Esse foi o meu dia pessoal. O meu dia de alimentação. Um dia que eu não treino. Um dia de córdia. Amanhã eu treino. E ia ver gravar para vocês também. Eu não sei o que é que vocês acharam. Mas isto é uma alimentação que me faz perder sensivelmente de meio quilo a um quilo de gordura por semana. Eu penso que tem um bastante volume de comida com várias refeições por dia. E... Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Edita o vídeo. Que é para publicar ainda hoje. E amanhã é mais um dia. Tchau.